Embola aqui, embola ali, embola lá Embola aqui, embola ali, embola lá Todo mundo está embolando, eu também quero embolar Embola aqui, embola ali, embola lá Todo mundo está embolando, eu também quero embolar Da capital uma mulher de muito luxo Casou-se com um gaúcho, um índio grosso lá de fora No hospital até o doutor correu O filho dela nasceu de bomba, chama-se fora Embola aqui, embola ali, embola lá Todo mundo está embolando, eu também quero embolar Embola aqui, embola ali, embola lá Todo mundo está embolando, eu também quero embolar Conheço um cara que se chama Carlos Nobre Faz um humorismo pobre, escutando da preguiça Entrou no mato pra fazer uma manobra Foi mordido de uma cobra, garro medo de linguiça Embola aqui, embola ali, embola lá Todo mundo está embolando, eu também quero embolar Embola aqui, embola ali, embola lá Todo mundo está embolando, eu também quero embolar Conheço um outro que era muito convencido Dizia ser com o marido, caso com a mulher amada Um mês depois encontrei sua senhora Dizendo que ia embora, ele não era de nada Embola aqui, embola ali, embola lá Todo mundo está embolando, eu também quero embolar Embola aqui, embola ali, embola lá Todo mundo está embolando, eu também quero embolar Eu combinei de fugir com uma donzela Meia noite na janela, sunguei ela no cavalo Deixei andando a bonequinha de louça Era o velho pai da moça, me jogou dentro de um ralo Embola aqui, embola ali, embola lá Todo mundo está embolando, eu também quero embolar Embola aqui, embola ali, embola lá Todo mundo está volando, eu também quero embolar No meu carrão, uma mocinha descente Sentou comigo na frente, só parei numa coxilha Ouvi uma voz do banco grande de trás Toma cuidado, rapaz, tira a mão da minha filha Embola aqui, embola ali, embola lá Todo mundo está embolando, eu também quero embolar Embola aqui, embola ali, embola lá Todo mundo está embolando, eu também quero embolar Tenho uma noiva que por ela sou camado Mas fiquei desconfiado que ela de mim não gosta Abandonei, mulher falsa, não me ganha Lagoa que tem piranha, jacaré, nada me gosta Embola aqui, embola ali, embola lá Todo mundo está embolando, eu também quero embolar Embola aqui, embola ali, embola lá Todo mundo está embolando, eu também quero embolar Embola aqui, embola ali, embola lá Todo mundo está embolando, eu também quero embolar Embola aqui, embola ali, embola lá Todo mundo está embolando, eu também quero embolar Embola aqui, embola ali, embola lá Todo mundo está embolando, eu também quero embolar E bala aqui, bala ali, bala lá Todo mundo está golando, tá ligado